Música Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cheguei aqui no laboratório, beleza? Fui evoluir a Eva e decidi gravar esse vídeo para vocês aí É muito importante, tá? Pois isso daqui, as vantagens e desvantagens aleatórias A gente consegue mudar, beleza? Isso daí mesmo Mas para que vantagem tem isso daqui? Espera aí que eu já vou mostrar para vocês Antes disso, já considere deixar o likezão para fortalecer aí, tá galera? Por isso o like é muito importante para o desenvolvimento aí do canal, beleza? Ó, é o seguinte Você vai precisar dessas plaquetinhas aqui, tá? Esses itens aqui do laboratório Protocolo ativado Tem vídeo no canal ensinando como é que faz Para ativar o protocolo Quantos pontos Dropa cada um desses itens aqui, tá? Beleza? É só procurar aí na playlist do zero Ou na playlist também do laboratório, né? Tem aí o porto laboratório, certo? A gente vai adicionar essas coisas aqui, galera Tá? Vamos lá E vai evoluindo ali a quantidade de pontos Essas vantagens aleatórias, que nem eu falei Dá para a gente alterar, ó Colocar essa daqui Vamos ver aí o que vai aparecer, tá vendo? Vamos ver aí, ó Então, ô rapaz! Viu logo ela, cara! Perfeito, tá? É, é, tinha vindo uma habilidade muito ruim Nessa daqui, tá? Galera, feridas abertas Feridas abertas Ela tá tirando 5 de dano Beleza? Do inimigo Quando o ataque cortante lá agora Nossa, eu peguei ela ali agora Ela vai tirar 10 de dano ali É, durante 10 segundos Cara, é muita apelação essa habilidade, tá? Ela não vai aparecer aqui Ela vai aparecer no painel lá em cima Não tem aquele painel onde a gente escolhe as vantagens Beleza? Peraí que eu já vou mostrar para vocês aí Beleza? Aqui só vai aparecer essas mais faras, né? E as desvantagens aí, tá? É, vamos lá Agora eu vou fazer um autosave Aqui eu não vou fazer o bug para mudar, tá? Mas eu vou explicar para vocês aí como é que funciona Esse bugzera Primeiro, primeiro deixa eu ir lá É, deixa eu salvar isso daqui Porque essa habilidade, ela veio boa demais O que acontece? Lá tinha vindo as vantagens ali É, zoada, né? É, deixa eu entrar aqui Deixa eu sair do mapa global aqui Beleza? Lá tinha vindo as habilidades morrinhas E eu fui e colei pasta, né? Esperei, tá? Voltei aqui agora para poder estar gravando esse vídeo para vocês E acabou chegando essa De primeira Feridas abertas Nem precisou Estar fazendo O bug aí É, precisar, precisou, né? Porque Não tinha vindo uma antes, né? Agora vamos entrar lá de novo Eu já explico Para falar a verdade Eu vou até já explicar aí para vocês Beleza? Você entra aqui no laboratório Tá? Vai direto Fica com as plaquetinhas De referência Na mão do personagem Você adiciona lá Os itens que a gente pegou aqui agora Tá vendo? Você adiciona Ali, ó Ele é um bugzera secreto Tá? Tem um vídeo aí ensinando Você adiciona os itens Ó Pá Esse vai evoluir tudo aqui Não evoluiu tudo, tá? Aí bloqueador De ameaça aleatória Esse bloqueador De ameaça aleatória Galera Como é que funciona? Ele vai aparecer Aqui Ó Caso aqui eu já tenho O Sankitsuga Tá vendo? Tirania, né? Pele grossa Tá vendo? Aí você adiciona Algo É Essas aqui Que são as desvantagens Bloqueador ali De ameaças Né, ó Beleza? Você adiciona um desses aqui E lá em cima No painel Essa aqui Ela não vai aparecer Por exemplo Você não quer que Apareça isso daqui, ó Inimigo Você recebe 50% De dados Na arma branca Tá? Beleza? É lá em cima Não, lá embaixo, né? Eu sempre confundo Isso daí Lá embaixo Lá embaixo Aí você adiciona Ela aqui E ela não vai aparecer lá Aqui nessa daqui, ó Tá? Beleza? Essa daqui É você Essa daqui, ó Ó Adiciona essa daqui Olha aí, ó Os três, né? Beleza? Aí o que acontece? O punkzer Ele consiste justamente Em você Colocar aqui o As plaquetinhas, né? Na hora que vier É que não veio Eu pensei que até Ia ver esse bloqueador Aqui pra gente poder Tá vendo E alterando ele Tá? Aí você Quando ele aparecer A vantagem Aqui, galera Se não vier A que você quer A minha veio Logo de primeira, né? Se não vier A que você quer Cola a pasta Certo? Aí você vai fazer O seguinte procedimento Galera Quando você colar Ou desinstala E instala o jogo, né? Pra quem joga No iPhone aí Beleza? Aí você entra No jogo de novo E você vai aparecer Lá no mapa global Tá? Aí você Você vai ter que Vai ter colado pasta Se quiser voltar Tudo de novo Você entra dentro Do mapa, né? E vai aparecer aqui, galera Vai aparecer aqui, né? Aí você vai sair Tá? Vai estar com as plaquetinhas Aí, né? Elas vão voltar Você vai sair daqui Do Dentro do laboratório Tá? Beleza? Fazer esse procedimento Aqui, ó Vai sair De novo Vai lá pro mapa global Tá? Tem um vídeo aí Que esse bugzinho Ele é secreto, né? Estou estudando aí Detalhadamente Como é que faz E mudando Você pode estar Entrando no grupo aí Pedindo o link Desse vídeo aí Pra poder estar Outrando os itens Da Eva Aqui, tá? Aí, ó A gente faz isso, tá? Vai lá pro mapa global Entra no mapa de novo Beleza? E agora sim Tá? Você vai adicionar As plaquetinhas Lá na Eva Novamente Que aí vai vir Uma nova Bloqueadora ali De ameaça Ou vantagens Beleza? Galera Ficou com alguma dúvida aí? Então aqui, ó Você já vem direto, tá? Você taca as plaquetinhas Adiciona as plaquetinhas aqui Beleza? Você vem aqui nela Verifica Só pode na aleatória Se ela vier já Com a habilidade aqui Específica Ela não vai mudar Tem que ser aleatória, tá? Aí você pega ela Vai aparecer a que você quer Se não aparecer Uma boa Aí você faz Esse procedimento Que eu falei aí agora, tá? Vamos descer então Vou ir pro segundo painel Vou mostrar pra vocês aí, ó Preciso estar fazendo O protocolo ativado de novo, tá? Caraca Beleza Ó Aí você Aí aqui nesse painel Galera Ele vai vir aí Aquela Aqueles itens aí, ó Ué, abastece o reator Caraca Não é abastece Abastecer o reator aí, tá? Colocar as algas lá E Ele vai aparecer ali Beleza? As vantagens Que nem aquelas feridas abertas Vamos ver se eu tenho sorte Que Feridas abertas Ela já Deixa eu pegar aqui Algas Ficar ali Mas é bom que já Dá pra colocar mais Prender aqui, ó Vamos descer de novo Agora sim, tá? E tem o barquiseiro nos painéis ali Pra você poder estar alterando aí Tá? As desvantagens Né? Vou mostrar as desvantagens aqui, ó Vem direto Aparece as desvantagens aqui Vou alterar essas aqui, tá? Não é até que eu sou ruim, não Beleza? Olha aí, ó Então, tá vendo esse negócio aqui de raro? É que ela não vê as feridas abertas De primeira, né? Ela vai aparecer aqui Feridas abertas Eu tinha a comum A comum, galera Ela vai tirar 5 de dano E durante 10 segundos, tá? Aí quando você evoluir ela Essas são as vantagens Quando você evoluir ela Ela vai vir assim, raro Ela vai durar Ela vai durar por 10 segundos Você vai tirar 10 de dano ali Muito boa, tá? E a bloqueador de ameaças Galera É aqui, ó Tá vendo? Eu coloquei lá aqueles bloqueadores Ó Ele não aparece aqui Tá vendo? Coisa legal, né? Certo? Então tá aí o vídeo de hoje Espero que você tenha curtido Se ficou alguma dúvida Deixa aí nos comentários E outra Não vai embora com o likezão não, tá? Deixa o seu likezão Pra fortalecer aí, ó Um grande abraço E... Fui! Valeu! Sucesso!